Ontem o meu amigo e guru Nilo Dante, foi meu primeiro chefe no extinto diário de notícias, me disse, Boixá, eu estava acompanhando sua transmissão pela TV Bandeirantes, acompanhando o Café com Jornal e em seguida você entrou, começou a falar, Boixá, você falou 17 minutos sem parar, Boixá. Sem respirar. Pelo amor de Deus, Boixá. Foi econômico, né? 17 minutos, então hoje eu me impus uma meta, vou falar só 13. Isso quer dizer que eu vou até 7 e 46, vamos ver, Barão? Vamos ver. E tem três assuntos aqui, o primeiro deles é o seguinte, hoje nós vamos viver, estamos vivendo simultaneamente dois eventos muito curiosos que vão dar aí, já estão dando, seja qual for o desdobramento, a mesma medida de o quanto a classe política e a forma como a justiça trata a corrupção no Brasil no alto escalão, no baixo nem trata, mas no alto escalão, como é que elas trabalham dentro de uma mesma lógica para fazer com que se estabeleça assim um padrão em que a normalidade jurídica, formal, política, comportamental, seja impunidade. Vejam só, ontem eu fiquei matraqueando aqui meio solitariamente e à noite também no Jornal da Band, diante da minha surpresa quanto ao desaparecimento do noticiário, 24 horas úteis depois, porque o evento estourou na sexta-feira à noite e já na segunda-feira de manhã não tinha nada nos jornais, rigorosamente nada, daquela gravação do ministro do desenvolvimento Jornalista, conversando com o Joesley Batista para acertar o pagamento de propinas, uma coisa absolutamente escandalosa no conteúdo, na forma, nas circunstâncias e tal. Este ministro Marcos Pereira, presidente nacional do PRN, não é isso o nome do partido dele, PR qualquer coisa, um desses partidos aí, ele acertou, detalhou parcelamentos da propina com o Joesley Pereira nessa gravação, sem nenhum tipo de cerimônia, um negócio assim, é do PRB o partido dele, essa gravação veio a público na sexta-feira à noite e ontem eu extraiei aqui de manhã que não houvesse uma linha mais nos jornais, pelo menos com algum destaque, tratando do escândalo. Ora, minha gente, qualquer escândalo dessa dimensão em qualquer país do mundo provocaria a queda imediata do ministro, até por uma medida cautelar, diz, olha, o ministro, se afasta aí até que se apure as circunstâncias, depois você volta. Para não dizer que o Brasil já não viveu coisa desse tipo, uma vez o ministro Henrique Argrives, do governo Itamar Franco, braço direito do Itamar, figura querida por ele, também foi atingido lá por uma denúncia, uma suspeita qualquer, imediatamente o Argrives e o Itamar combinaram o seguinte, o Argrives sai do cargo, era um cargo importantíssimo, não me lembro se era chefe da Casa Civil ou coisa que o valha, era um grande articulador do governo Itamar, saiu do cargo 24 horas depois e só voltou quando as investigações não chegaram à conclusão nenhuma, não estou entrando no mérito desse desfecho. Mas impressionante que um ministro do desenvolvimento seja flagrado numa gravação, negociando pagamento de propina com um cara que está preso. Isso foi negociado em março, mas o Joélio Batista está preso, o escândalo é gigantesco e tal, e repito, menos de 24 horas úteis depois, passado um fim de semana, já não se fale mais no assunto. Que a imprensa não fale no assunto é algo que realmente me deixa surpreso. Agora, o mais impressionante ainda é que o governo não tenha dado um pronunciamento zero, como se não fosse no quintal dele, como se não fosse um ministro dele. E quanto ao ministro? Qual foi o constrangimento? Qual foi a reação? Não tenho explicações a dar à opinião pública, não devo satisfações a ninguém e quando e se o Supremo me convocar para esclarecimentos, lá eu prestarei esses esclarecimentos e passem todos vocês contribuintes muitíssimo bem. E quer saber do seguinte? Estou entrando em férias. Entrou em férias. Olha o grau de ousadia dos caras. Olha o grau assim de prepoter. Como é que pode? Não te dou nenhuma satisfação e vou entrar em férias e não me enche o saco, não, senão tiro férias de 60 dias. E o presidente da república, patrão, chefe dele, o que fez? Nada. Não abriu a boca. E o porta-voz do Planalto? Nada. E uma nota oficial? Nada. Zero. Zero. Esse dá bem esse caso, bem a dimensão de um patamar que eles estão querendo enfiar a goela abaixo da gente, a classe política, de que é assim que é. Não é assim. Então, atenção, minha gente. Ontem eu vi colegas meus da imprensa com os quais conversei, dizendo, não, mas não... Ô, Boechal, mas não aconteceu nada depois da gravação. Eu digo, essa é a notícia. Mas, Boechal, o Planalto nem se pronunciou, Boechal. O que eu vou noticiar? Essa é a notícia. O ministro disse que não vai dar declarações, pois essa é a notícia. A notícia, nesse caso, é a não notícia. A manchete, neste caso, é a não consequência. E o pavor, neste caso, é que a gente está se acostumando a achar que isso é o normal. Não é, não, minha gente. Na Holanda não é, nos Estados Unidos não é, no Canadá não é, no Japão não é. Na Coreia do Sul, menos do que isso, derrubou a primeira ministra. E por aí vai, sequela em milhares de exemplos, num mundo democrático e civilizado, onde figuras como essa, que não vão para a cadeia imediatamente, mas perdem os seus cargos, são alijadas do governo. O governo passa por situações constrangedoras. Ai, me desculpe e tal. Estamos vendo, estamos investigando. Nem essa teatralização, eles estão se impondo mais. Então, esse caso mede bem um valor que o Estado brasileiro e seus grandes controladores, que são os grupos políticos, querem impor à sociedade como se fosse normal. Não é. Outro caso que também soará como sendo uma mudança desse padrão, está para ser decidido hoje pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ali, o senhor Paulo Maluf, um quarto de século depois do crime pelo qual foi condenado, finalmente se deparará com a possibilidade, e muita gente ainda acha remota em se tratando do Maluf e do Supremo Tribunal Federal, de vir a ser preso. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal julgará hoje os últimos, derradeiros recursos de Paulo Salim Maluf, diante da condenação que recebeu do mesmo Supremo Tribunal Federal e da qual não cumpriu um único dia de cadeia. Talvez hoje, Paulo Maluf receba a ordem de prisão do Supremo Tribunal Federal. Aí muita gente vai dizer, Maluf preso mostra que nós estamos mudando a situação e a realidade. De fato, é uma pequena gota nessa direção. Mas vejam, isto está acontecendo um quarto de século depois do crime. Maluf já está condenado por todos os países, dos quais não é deputado, legislador, empresário, não é nada. Mas lá fora, ele já foi condenado por todos os países que, de alguma maneira, ele utilizou para transitar com o seu dinheiro sujo. Todos os países já concluíram os processos, já decidiram a condenação. E o Maluf não pode botar os pés fora do Brasil, porque, se não, será preso. O único país no mundo onde Maluf flana, solto e livre, e legislando e votando em decisões do Congresso, é o nosso país. Então, o que eu quero concluir nessas duas questões é que, mesmo o Maluf preso, hoje, e ainda não está, nós temos, nestes dois casos, resultados de uma mesma cultura, que é a cultura do Estado brasileiro com seus agentes controladores, que são as quadrilhas políticas, de sugerir para o cidadão, para a população, que esse é o valor moral, que esse é o padrão de operação da justiça, que isso é assim que funciona. Não é. Ainda que o Maluf seja preso hoje, isto apenas coroará a escandalosa impunidade que vigora no Brasil, repito, independentemente da vigência da Lava Jato e de tudo que ela vem expondo. A conversa do senhor Marcos Pereira, ministro do Desenvolvimento, com o Joel Batista, aconteceu em março deste ano, em março deste ano, a despeito de tudo que a gente tem acompanhado, a despeito de todo o escândalo que a sociedade tem manifestado diante dos acontecimentos e da exigência de que isso produza consequências. Vira essa página só rapidamente para tratar de um outro assunto aqui, que me resta um minuto. Ontem a Comissão, a Câmara dos Deputados, criou uma comissão de juristas para dar um parecer, apresentar um anteprojeto em, parece que, quatro meses, para tratar da questão da violência, da criminalidade no país. Estão imaginando propor coisas relacionadas à legislação, aplicação de penas, regime de cumprimento de penas, integração de forças policiais e forças armadas no combate, especialmente a tráfico de drogas e armas, considerando a necessidade de garantir maior vigilância e repressão a esses crimes, a partir do controle de nossas fronteiras, de nossas rodovias, de nossas portas de entrada no país. A comissão vai ser presidida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e a expectativa é que o anteprojeto, segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, seja votado antes da eleição do ano que vem. É o caso da gente saudar uma iniciativa como essa, e, enfim, é isso mesmo que tem que se imaginar, uma maneira de organizar o setor da segurança do Brasil de forma integrada, baseado na inteligência, investimentos adequados, bem direcionados, discutir as prioridades no combate ao tráfico de drogas, se tem sentido ficar correndo atrás de maconheiro, de cheirador de fileirinha de cocaína na esquina, ou trabalhar para controlar a fronteira, espaço aéreo, portos, aeroportos, ferrovias, rodovias e tal. Se o Exército vai ou não vai assumir o papel de controlar as fronteiras do Brasil, que é o seu papel constitucional, isso está no papel, mas não está na prática. Passa o diabo por nossas fronteiras, com todas as forças armadas aí estabelecidas, alegando que mantém segurança. Não mantém, não é verdade. Nem mesmo na Rocinha, com 1.400 homens das forças armadas e das polícias locais envolvidos, conseguiram debelar a ação dos bandidos na Rocinha. 1.400 homens, eram 900 homens das forças armadas e 500 homens da Polícia Militar do Rio, ainda estão lá os 500, os 900 já saíram e não tem nem o quê? Nem 300 bandidos lá dentro, nem talvez nem 200. Hoje, neste momento, talvez nem 150 bandidos ainda estejam na Rocinha. Nem assim esse contingente monumental com todo esse aparato conseguiu dar conta do recado. Hoje, na capa do Globo, tem uma foto do José Lucena, do Estadão, do Estado de São Paulo, que é, talvez, na minha opinião, a foto mais impactante que eu vi esse ano. Crianças com uniformes escolares, a caminho da escola na Rocinha, com olhos vendados pelas crianças maiorezinhas, para não ver os cadáveres espalhados no seu caminho. Todas de uniforme escolar. Você tem uma, duas, três, seis ou sete crianças, um adulto carregando aquele bando, a maiorzinha carregando a pequenininha no colo, com os olhos das pequenininhas vendados com as camisetas dos uniformes, para não ver a fila de cadáveres à sua frente. Essa imagem, essa imagem é a imagem da segurança no Brasil, da criminalidade no Brasil, da qual o Rio é apenas um expoente mais visível. Então, agora, a Câmara vem com essa ideia de criar um grupo de juristas, deve-se receber isso positivamente, mas eu só quero dizer o seguinte, eu estou velho demais para acreditar em oba-oba. Tudo isso que a Câmara vai fazer agora, com esses fundamentos, esses objetivos, eu venho acompanhando há 40 anos. Esse mesmo tipo de coisa, envolver as Forças Armadas, controlar fronteiras, integrar polícias, mudar legislação, não sei o quê. Esse oba-oba, eu vejo há 40 anos, 46 anos de jornalismo que eu acompanho esse mesmíssimo discurso. Lamentavelmente, já não tenho idade mais para ter otimismo diante de novas promessas na mesma linha, mas só me resta mesmo, e a todos nós, esperar. Vamos lá.